A empatia é a capacidade de um ser humano se colocar no lugar dos outros e observar o que as imagens não revelam e o que os sons não declaram. Centenas de milhões de pais nunca viveram de maneira profunda a palavra empatia. Por isso, quando seus filhos o decepcionam, eles elevam o tom de voz. Eles querem que a autoridade seja conquistada. A ferro e a fogo querem domar o cérebro e não encantar a mente para que seus filhos sejam livres, proativos, dinâmicos, capazes de dirigir seu próprio script. Se você é um apontador de falhas, você não é empático. Se você é crítico excessivamente, você não é empático. Porque uma pessoa empática se entrega para observar o intangível. Então eu pego a perspectiva da pessoa e tento dividir essa perspectiva com a pessoa. Então, eu entendo você, eu olho para o que você está me dizendo, eu entendo as emoções que estão passando pela sua cabeça, eu não te julgo, isso faz parte, porque para esse segundo passo eu não posso te julgar. Então, ao invés de falar, está lá ele chorando de volta, meu filho está chorando de volta. Ao invés de dizer isso, ao invés de entrar com o julgamento, eu vou falar, não, ele está chorando é porque tem alguma coisa que está acontecendo. Muito difícil para a grande maioria de nós, porque a gente não cresceu com esse olhar empático. A gente cresceu com o olhar de julgamento. Então, olhar principalmente para as crianças e para as emoções delas, entender que crianças não manipulam as nossas emoções, elas estão sentindo aquilo, é muito difícil. Esse é o passo que a gente mais tem que desenvolver, entender a emoção do outro sem julgamento. E isso também com os adultos. Com os adultos, no trabalho, em casa, com a família, é tentar entender que aquela emoção nos diz alguma coisa, e que a pessoa não necessariamente está querendo nos manipular com essa emoção. As pessoas que tentam nos manipular com as próprias emoções, isso tem um nome, gente, isso são pessoas, é psicopatia, são sociopatas, são os psicopatas, são as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, não são todas as pessoas, é uma parcela da população, uma pequena parcela. Então, se você convive com nós. Porém, preste muita atenção que talvez seja mais importante de todo esse vídeo, as pessoas têm o grande costume de acharem que as suas vontades têm que ser feitas a todo momento. Todas as pessoas, inclusive as que estão tentando ser empáticas. Então, se você está sempre achando que tem que ser do seu jeito, você tem que rever também as suas vontades, as suas regras de como as pessoas têm que ser, de como os filhos têm que ser, como os colegas têm que ser, como as pessoas do seu trabalho têm que ser. Porque aí não adianta nada você aplicar um comportamento empático e no final falar, tudo bem, mas não é assim que eu quero. Aí nem tente, porque isso não é aplicar e desenvolver a empatia genuinamente. Desenvolver a empatia genuinamente quer dizer eu entender o seu ponto de vista a tal ponto que talvez eu até mude de ideia, mas porque eu te entendi, porque eu senti com você. Não porque eu acho que isso é estratégico ou é o melhor para todo mundo ter paz. Não, é uma relação genuína onde eu entendo você e através disso a gente pode até mudar a circunstância. Então, se você está aí, sempre achando que você está sempre certo, sempre entrando em discussões e usa a empatia para no final falar, tudo bem, mas vai ser do jeito que eu quero porque é importante. Para mim, isso não é empatia. Você precisa aí desenvolver uma régua mais baixa para os seus critérios, precisa entender um pouco também o medo de que você tem, que você precisa ter tantas réguas altas, isso é ser empático com você mesmo. Tentar entender porque é que às vezes para você é tão difícil também ceder e olhar para o outro. Porque é difícil, a gente não aprendeu a fazer isso, não tenha vergonha, a gente pode muito bem se desenvolver na vida quando a gente entende que às vezes a gente vai ter algumas dificuldades de relacionamento, de habilidades sociais, como a empatia, como a assertividade, que eu já falei no outro vídeo, como sentir as emoções. Ok, desde que a gente consiga olhar para isso e consiga se desenvolver para que a gente seja mais feliz, para que a gente seja mais saudável e para que a gente tenha relacionamentos melhores em todas as facetas da nossa vida. Tanto em casa, tanto na criação de seres humanos melhores, mais livres e mais empáticos, quanto também no nosso trabalho. Bom, gente, espero muito que você tenha anotado aí as dicas e que você pratique. A empatia é uma prática, a gente tem que se desfazer dos nossos medos para ser empático, a gente tem que entrar de coração aberto para ser empático, porque eu já parto do critério de que eu nem sempre estou certo, que às vezes o meu filho está mais certo do que eu e eu estou sendo rígido demais, que às vezes as pessoas estão um pouco mais corretas do que eu e eu posso mudar de opinião. Então, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa tentar, se a gente quiser, ver o mundo melhor. E eu sei que se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente é o que você quer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, mais um da série Psicologia para todos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.